Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, torcedores e torcedoras do Fortaleza em especial. Também a todos que estão aqui, que torcem para outras equipes, né? Muito obrigado pela generosidade aí da presença de vocês aqui no meu canal, dando apoio ao vídeo aqui, né? Falou sobre o Vargas, né? A possibilidade do Eduardo Vargas no Fortaleza, como um reforço para o Lyon, chegaria como empréstimo, evidentemente, né? As tratativas dão conta de que o Fortaleza pagaria parte dos salários, que são muito altos, né? E o Galo ficaria com a outra parte, né? Aliviaria bastante para o Galo neste caso aí, já que o salário do jogador é muito alto e o jogador não costuma ser tão aproveitado assim, pelo Atlético Mineiro e pelos técnicos da Atlético Mineiro, né? Então esse, na verdade, é hoje um dos grandes alvos do Fortaleza aí, pelo que diz o noticiário, pelo que tal. Eu não costumo procurar o acesso direto aos dirigentes do Fortaleza, né? Para saber dessas coisas com mais detalhes. Faz parte do meu trabalho, inclusive, não ficar incomodando, né? Mas vamos tocar aqui sobre a importância dessa contratação, né, gente? Vamos falar sobre a importância dessa contratação para o Fortaleza, o que ela significa. Fica comigo aqui até o final para você não... Para você não... Enfim, depois não ficar aí surpreso, né? Vamos lá? Chamar claramente a sua atenção antes para o fato de que este vídeo tem um patrocínio do AnxBet, a nossa patrocinadora aqui do canal, né? Que dá uma força aqui para o trabalho, que ajuda muito aqui a curtir este canal. Nos momentos de dificuldade, a AnxBet esteve presente aqui na base de apoio ao canal e ao meu trabalho. Mas não é somente por isso que ela está aqui no canal. É também por ser uma casa de aposta diferente. Gente, que respeita você como consumidor, olha, quase todos os dias eu recebo proposta de patrocínio. Eu não aceito porque eu tenho um AnxBet. E patrocínios, inclusive, que provavelmente eu ganharia até muito mais. Mas eu não deixo um AnxBet porque ela é diferente, ela é confiável. Eu sei do que eu estou falando aqui, né? É também tida na Europa como a mais confiável casa de aposta do mundo. De tal sorte que, se você gosta de apostar, aposte no Gigante, né? Mas no Gigante que trata você como consumidor. Se conhece, use o link que está na descrição do vídeo, que você não conhece, né? E no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional Oxijosa. Pelo amor de Deus, o pessoal está se esquecendo. Se você se cadastrar lá e não colocar o código promocional, não vai me ajudar. Porque eles não vão saber que você chegou lá por causa de mim. Então, é muito importante. E você também pode dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de R$1.200. Ah, já sou inscrito no seu link. Beleza, então. Manda ver. Não é? Então, dá essa força lá. Se inscreva lá e coloque o código promocional Oxijosa. Ganhou um dinheirinho, ganhou uma aposta, um valor alto, cai na sua conta imediatamente porque não tem essa burocracia na 1xbet, não. É realmente diferenciada essa casa de aposta. Tá bom, gente? Beleza? Fala sobre o Eduardo Vagas. O Chile não está com 34 anos, já foi um jogador muito importante na carreira. Hoje não é sombra do que já foi. Vamos deixar muito claro. Não é sombra do que já foi. Mas ele ainda acha que ele é muito melhor do que ele já foi. Nunca baixa a bola do Eduardo Vagas, né? É um jogador que tem um alto salário, alto salário também, que é sempre muito bem negociado pelos seus empresários, né? É um salário muito alto que, na minha opinião, não condiz com aquilo que ele produz, com aquilo que ele entrega. De tal sorte que ele gera hoje um custo-benefício desproporcional e muito, muito ruim para o Atlético Mineiro. Este é o jogador que o Fortaleza quer contratar. Você já deve ter percebido que neste vídeo eu não vou ficar elogiando Vagas, não. Então, se você realmente passa panista de tudo que os dirigentes do Fortaleza fazem e vão ficar infelizes aqui com os meus comentários, pode ir embora, porque meu irmão aqui não banco demagogia nesse canal. Vocês sabem disso, gente. Vocês já me conhecem. Não vou bancar demagogia. Quantos problemas eu já tive com a torcida do Fortaleza por causa disso? Quanta gente já foi embora? Eu não estou nem aí. O meu respeito pelos torcedores e torcedoras do Fortaleza me obrigam a ser sincero e inclusive perder muito apoio dos torcedores e torcedoras do Fortaleza. Não vou ficar bancando demagogia aqui. Vagas é fria. Lembre-se. Lembre-se. Para um pouquinho. Eu convido você agora a parar 15, 20 segundos e pensa naquilo que eu falava do Marinho. Marinho é fria. Eu falava. Ah, mas o Marinho, de vez em quando ele baixa uma falta e tal. De vez em quando ele cai, né? Arruma um pênalti, né? Mas e o custo-benefício? Está valendo a pena? E as expectativas que você tinha em torno desse nome? Foram cumpridas? Você acredita que serão cumpridas? Pode até ser que aconteça. Mas os sinais que ele deixa em campo hoje não são sinais que nos levam a acreditar que ele vai realmente cumprir as expectativas que muitos tinham em relação a ele. Eu não tinha. Porque ele estava mal no Santos quando ele foi para o Flamengo. Ele estava mal no Flamengo quando ele foi para o Fortaleza. Ele era reserva do Flamengo. Ele, inclusive, arrumou a situação lá que ele não quis viajar. Não quis viajar. Ah, não quero ser reserva no jogo tal. No Fortaleza até agora ele não reclamou da reserva. Até porque, pelo menos, né? Hoje tem noção de que ele não consegue jogar. No Flamengo também ele tinha noção. Mas ele chegou a reclamar num certo momento. Há um respeito, certamente, do profissional Marinho com o Fortaleza. Mas o Marinho errou o Marinho. É isso que já era antes. O Marinho teve uma grande fase na carreira no São Paulo e do Santos. E aí pegou um pouquinho aí também do Santos e do Cuca, né? Que foi uma equipe ali mais ou menos parecida com a equipe do Sampaoli. Parecida porque o Cuca praticamente não mudou muito. Tirando isso, o Marinho sempre foi um jogador mediano. Mediano. Um jogador mediano que estava abaixo do mediano quando estava no Flamengo. Quantos de vocês não ficaram o pé da vida comigo quando eu falei que o Fortaleza não deveria contratar esse jogador? Muitos. O Vargas é outro Marinho. É um Marinho, gente. Melhorado, piorado, igual. É a mesma coisa. Só tem um detalhe. Né? Ele é menos compromissado com o clube do que o Marinho. Né? Então, por exemplo, ele hoje demonstra um compromisso com o Atlético Mineiro que é muito diferente do Marinho. O Marinho, pelo menos, é um jogador que tem se esforçado. Né? Isso não basta. E o esforço no mundo tem que ser entendido como esforço. Né? O cara não pode ganhar um alto salário, um absurdo salário só porque se esforça. Tem que entregar qualidade também. O Vargas, muitas vezes, nem isso. Ele entrega no Atlético Mineiro. O Atlético tá doido pra se livrar do Vargas. Assim como o Flamengo tava doido pra se livrar do Marinho. E aí o Fortaleza vai fazer isso, vai encorrer nesse erro de novo. Os caras não vão aprender nunca. Não tá na hora já de a gente começar batendo essa tecla. Quando é que vocês vão aprender com os erros? Porque já tá começando a demonstrar que não tão aprendendo com o erro. E esse é um grande problema da gestão. Esse projeto do Fortaleza, ele pode não dar certo se os seus gestores começarem, né? Com essa prática de não aprender com os erros. Não é possível. Não temer a culpa. Não precisa ser pública. Claramente que não deve ser pública. Olha, a gente contratou um jogador aqui pagando alto salário e não deu certo. Não pode ser público isso. Mas dentre eles tem que ter, né? Pô, nós erramos aqui nessa contratação do Marinho, né? Então a gente precisa, na verdade, sofisticar muito a busca no mercado de jogadores. Que tipo de perfil é o Marinho? Bom, entendemos que é esse o perfil do Marinho. Então não podemos ir ao mercado buscar mais esses perfis. A prova de que eles não estão fazendo a minha culpa, de que tá tudo muito bem, de que acham que estão acertando, é justamente o interesse pelo Marinho. O interesse pelo Marinho mostra que não há uma meia-culpa. Não há uma reflexão, não há um balanço sobre erros. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Muito grave. E também muito sério, né? O Vargas tem 34 anos. Ele é um centroavante que não faz gols. Ele é um cara que também pode jogar pelo lado do campo, tampouco faz gols. O Vargas tem uma qualidade, tem uma característica muito interessante sobre ele. Vamos lá. Kuka, Antônio Mohamed. Kuka, Antônio Mohamed. Kuka, Kuka, de novo, né? Três, né? Kuka, Mohamed e Filipão. O que esses quatro técnicos, em cinco situações, têm em comum em relação a Eduardo Vargas? Dez segundos pra você responder. O que esses quatro técnicos, em cinco situações, Kuka, Mohamed, Koudé e Filipão, o que eles têm em comum em relação a Eduardo Vargas? Acertaram já, né? Pra todos eles, o Vargas é um reserva. Meu Deus! Será que isso não fala alguma coisa pra vocês? Será que isso não demonstra o quão problemática é essa possível contratação? Pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. O Fortaleza quer negociar o Vargas por empréstimo, arcando com parte do salário, que já vai ser um absurdo. O Galo não quer. O Galo quer vender. Porque quer se livrar. Quer se livrar dessa bomba. E lá, eles erram muito, tá? Mas eles entenderam que não dá mais pra ficar com o Vargas. E o Fortaleza quer, na verdade, aliviar para o Galo. Na situação que consiga contratar por empréstimo. Mais um jogador que vai receber testagem. Muita testagem. Vai tirar espaço de outros jogadores que estão aí bem, né? Mais um jogador que, enfim, enquanto ele vai sendo testado, a temporada vai embora, né? Vai se mandando a temporada, né? Até o técnico concluir que, não, esse jogador realmente não vale a pena. Demorou muito para o Voivra descartar o Lucas Lima. Demorou demais. As coisas poderiam ter sido melhores para o Fortaleza. Não demorou tanto para descartar o Marinho, evidentemente, porque o Marinho realmente foi espetacular, né? No Fortaleza no sentido de não jogar nada, né? Mas ainda assim, ainda assim, prejudicou demais aí. O Fortaleza no sentido que o Fortaleza poderia ter conseguido muito mais. Agora vem o Vagas. Imagina um time, né? Mas veja você. O Fortaleza precisou repatriar, contratar definitivamente o Pikachu, porque o grande jogador que foi contratado, que era o Marinho, não deu certo. Ah, isso também a gente pode falar do Máxico, que agora tá... Em um ou no outro jogo consegue jogar um pouquinho, que é muito pouco ainda. O Fortaleza precisou repatriar o Moisés, porque o Máxico também não deu certo. É um outro caso aí, né? Outra situação, jogador jovem e tal. Ainda pode render muito no Fortaleza e tal. Aquela coisa toda, no momento não tá legal ainda, mas pode. Agora, o Marinho, né? O Marinho não deu certo. E o Vagas, jogador que passou por grandes equipes ao redor do mundo, e muitas dessas equipes nos últimos anos, não mostrou o menor interesse. A menor vontade, entenda isso, não mostrou vontade, gente, pra jogar bola. O que mais eu tenho que falar pra convencer vocês? O cara não mostra vontade. O cara não quer saber. O cara não reclama da reserva, mas o cara fica morto no banco de reservas. Não tá nem aí pro jogo, meu amigo. O Vargas fica no banco de reservas, não tá nem aí pro jogo. Vai contratar uma bomba dessa? Olha, esperemos que isso não avance, e que não deu certo, porque se não, pode complicar. Pode ser que dê certo, sempre pode, mas pode ser que não dê certo. A questão é, nós temos que olhar para os sinais. O que é o jogador neste momento? Qual é o desempenho do jogador neste momento? Qual é o rendimento desse jogador neste momento? O resto é análise futurológica, e aqui não é o caso, não é o que eu vou fazer. Então, claramente que eu não indicaria essa contratação, e ficaria realmente muito, muito, muito assombrado, né, com a repetição desse erro aí, porque o Vargas é um segundo Marinho nessa equipe do Fortaleza. Imagina, Vargas de titular, no segundo tempo a coisa não tá boa, o Voivra tira o Pikachu, coloca o Marinho, então a gente vai ter Marinho, Vargas, né, de titulares no Fortaleza, no segundo tempo de uma partida. Dois jogadores que há muito tempo fazem muitas coisas, menos jogar bola com qualidade. Seria o fim, né? Não dá, né? Os caras precisam aprender com os erros, precisam, e eu tô começando a entender, começando a sentir que esse aprendizado com os erros está muito menor do que muita gente pensa. É isso. E aí E aí